Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Casalberto, essa aqui é a Janaína. Ah, Janaína. Peraí, filha, peraí. Deixa eu te falar o negócio. Fala. Você sabia que fazer sexo esmagrece? Ui, que delícia. É? Você tá um pouco gordinha, vamos resolver isso agora? Vamos? Vamos? Ah, eu tô boi. O quê? O quê? Não, deixa eu desenrolar pra tu ver. Ó, vou te falar uma coisa, hein? Vou te falar uma parada. Se você ficou sem ovo na Páscoa, não se preocupa não que nesse Natal, sem peru tu não vai ficar, tá legal? Ali, Natal, é Natal, é Natal, é Natal, gente. É Natal, ô meu Deus. E aí, o cara de pau? Ah, Casalberto, tô aí, tô aí, cara, chegando o Natal. Tô se preparando pras falsidades de final de ano, Casalberto. Pô, o cara não fala contigo o ano todinho, chegando no final do ano, ele vem te abraçar? É. Fala, ô parceiro, vai com essa bunda, com o serrote, parceiro. Não é, não é assim mesmo? É verdade. Casalberto. Tô no twist. Tô no twist. Arroba Paulinho Gogó. O pessoal manda pergunta direto aqui. Paulinho Gogó, você tem filho? Tem, claro. Eu falo direto, meu filho, Paulinho Tum Tum. Ele é assim, ele é criança, agora ele é uma criança, ele tá entrando naquela idade da... Adolescência. Ele, ele já tá, ele já tá ficando na pumberdade já, já tá nascendo os pentelins já, na... Já, já, já. É, começa, né? Começa, e ele, já criança nessa idade, ele vai fazer 13 anos já, né? É, idade do meu. É, ele já tá naquela fase das descobertas, né, de sentir umas coisas diferentes, ele já fica naquele negócio dos harmônios que começa a se envolver. Pra tu ter ideia, Casalberto, ele já tá já azarando nas menininhas. Já? Mas ele não tem aquela maldade ainda. Por exemplo, esse dia eu cheguei em casa, aí quando eu fui passar assim, eu fui passar por trás da casa, ele tava atrás da caixa d'água, tava atrás da caixa d'água fazendo sabe o quê? Imagina. Tava espancando o macaco, Casalberto. Pô, eu tô malando pra ser. Sozinho, aí eu também passei direto, não deixei, senão ele fica sem graça, né? Ele fica sem graça, é, ué, ué, natureza, natureza, e ele é inteligente pra caramba, que ele, ele, assim, nessa época de Natal, assim, ele começa, né, ele fica sonhando com as coisas. Pai Noel, durante esses últimos dois dias, eu se comportei muito bem, me dá uma bicicleta, aí pensou, pensou, jogou fora, foi lá no presépio, pegou o menino Jesus, trancou dentro da gaveta, pegou um bilhete e falou, Virgem Maria, sequestrei seu filho, se você quiser ver ele de novo, me dá uma bicicleta. Ele é malandro, ele é malandro, ele é malandro, ele tem, ele tem, ele tem, ele já tem essa, 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 essa forma de pensar. E ele, ele faz pergunta, criança começa a fazer pergunta, ele me perguntou, pai, como é, como é que eu nasci? Caramba, como é que você responde isso pra criança? Tem que falar a verdade. Mas tem que ser um, com um jeito diferente, falei, filho, o negócio é o seguinte, você nasceu assim, papai pegou, pegou uma semente e plantou na mamãe, falei pra ele, papai pegou a semente do papai e plantou, plantou na mamãe e ele ficou aqui na cabeça. Aí, chegou de noite, cadê o Bé? Eu tô lá, né, com, pô, também eu não sou de ferro, né, a negra Juju passou só de calcinha, carro, coisa toda. Aí, eu comecei a executar, comecei a dar uma geral na negra, né, comecei a dar uma geral, né. E tô lá, e tô lá, só, só no corte, só no corte, cadê o Bé? Esquecemos de fechar a porta, Paulinho, tu, tu, entra de repente, vê nós dois, aí fala, ei, papai, regando a horta, ei! E ele, 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 a criança é muito criativa, cadê o Bé? Eu gosto, esses dias, eu tô lá no quintal, aí ele pegou uma caixa de tomate, né, pegou duas cordas e amarrou no cachorro. Pintou o cachorro de vermelho, o caixote de vermelho, botou um bonezinho vermelho, a roupinha vermelha. Só que as cordas, cadê o Bé? Tava amarrada nos testílocos do cachorro. Tava amarrada, aquilo chegava, tava fazendo dois caquis, né, os testílocos do cachorro, aquilo tava inchado, cadê o Bé? Aí, eu tô olhando ele brincando, pra lá e pra cá, eu falei, filho, você tá brincando de quê? Falei, pai, tô brincando de bombeiro. Falei, filho, fala o seguinte, pra você ganhar mais mobilidade, tira a corda dos testílocos do cachorro, coloca aqui na boca, que aí você puxa pra lá e puxa pra cá. Falei, não, pai, mas aí eu perdo a sirene do cachorro. Deixa eu saltar fora, pai, não tem dinheiro, é outra história! Deixa eu saltar fora, tá bom, é outra história!